Música Oi, tudo bom contigo? Eu sou o Mon! É isso aí galerinha, estamos aqui começando mais um vídeo na Craft Studios E é mais um episódio aqui da série Minecraft Fundo do Mar Isso mesmo, a série que eu estou explorando aqui O novo Minecraft, Minecraft 1.13 Isso mesmo E o meu objetivo aqui é encontrar o mar, lógico né Como vocês já viram nos episódios anteriores aí Eu preciso encontrar o mar Porque se não, como é que a série vai se chamar Fundo do Mar Se não tem nem mar na série, né Poxa vida Enfim, queria agradecer a todo mundo que está comentando um monte aí Deixando os comentários aí, tudo mais A galera toda que mandou bife também é vida aí no vídeo passado Valeu, obrigado Eu li e estou respondendo todos os comentários que vocês estão mandando aí Estou interagindo com vocês, então Continuem mandando comentários bastante E acompanhem a série toda, os episódios inteirinho Porque tem coisas pra vocês Hoje eu vou responder e ler alguns comentários aí Que vocês mandaram ainda neste vídeo, beleza? Lá pra frente, eu não sei em que momento Em algum momento eu vou ler Meu Deus do céu, tem um bife me olhando E aí bife? Ah, só porque eu virei Ele parou de me olhar E aí cara, beleza? Eu acho que eu vou ter que achar um lugar pra morar por aqui, cara Eu vou ter que morar por aqui Eu vou ficar aqui, ó Deixa eu vir aqui Pronto, vamos fazer aqui uma casinha aqui Simples Deixa eu ver se eu tenho porta Não tenho, deixa a porta lá pra trás Beleza Eu acho que eu já vou fazer uma cama também Que já passa a noite Aí eu durmo Teve um de vocês que me falaram sobre o novo mob Aquele mob que ataca a gente quando a gente não dorme muito É, eu nem sei o nome dele, na verdade É, eu lembro que colocaram na votação Lá na Minecon Ih, meu Deus, tá ficando muito escuro aqui agora Perigoso Pronto, aqui Peligoso Deixa eu deixar Nossa, agora que eu vi que eu tô com duas craft tables Deixa eu deixar uma aqui Quebrar aqui assim, ó Aqui, pronto Aí vamos pegar aqui assim E fazer uma porta Meu Deus do céu, eu preciso de madeira Tá acabando as minhas madeiras aqui Ai, ai, ai Pronto, vou fazer uma porta de proteção Não, não vai entrar no eixo Pronto, aí Agora sim Me sinto protegido Vou fazer a minha cama Cadê as três lãs que eu peguei ontem No vídeo de ontem Nossa Aqui, e a minha cama vai ser branca Porque a lã que eu tenho é branca Então, pronto Tem aqui Não, quase que eu tirei aquilo ali Não quero Ae, beleza Antes de eu dormir Deixa eu ficar pulando aqui na cama Vocês pulam na cama também? Meu Deus do céu Tem que tomar cuidado pra não quebrar a cama Então, antes de eu dormir Quero responder aí Algumas coisas aí Que vocês mandaram aí nos comentários Teve gente que me falou Algumas dicas aí Já me falaram pra eu Pegar um golfinho E o golfinho vai me levar Pra um lugar Onde nesse lugar tem mapas Mapas pra eu seguir Falaram que os mapas Eu posso conseguir com os villagers também Eu vou entrar em contato com alguns villagers Mas eu preciso de alguns itens pra isso E também Eu posso achar os mapas Com Com aqueles afogados lá Os drowners Os zubis Sei lá o que Claro que pode ter com eles também Enfim É muita coisa nova que tem nesse mod Nesse mod não Nesse Minecraft 1.13 Então, eu vou explorar tudo E tudo junto com vocês, hein Eu ainda quero ver vocês me mandando Comentários De como é que tá o jogo pra vocês Ah, eu já fiz isso Se você quiser Olha só que ideia legal Manda pra mim Um print De você jogando De como é que tá o seu mundo Manda lá nas redes sociais No Twitter Ou no Instagram Ou no Facebook Ou onde você quiser Lá no Vigo Onde você quiser Me avisa Mão, eu tenho um print Do meu jogo Faz o print Faz o print e me manda Qual o mob Qual o mob Seria o mais votado Qual o mob Que seria escolhido E tal O mais votado Foi esse, né E eu ajudei a votar também Fiquei lá no Twitter Divulgando e tal Pedindo pra galera Votar nele E eu quero, lógico Quero ver esse mob Noturno aí Que ataca a gente aí A noite Quando a gente não dorme Ai, ai, ai Deixa eu ver Eu vou levar minha cama Nunca que eu vou deixar Minha caminha aqui Vem cá, cama Pronto Vamos carregar a minha cama Nas costas Andar feito tartaruga Falando em tartaruga Teve gente que comentou Que eu tenho que pegar Um casco de tartaruga Colocar na cabeça E ai, esse casco de tartaruga Eu vou poder respirar Embaixo da água Então, eu vou fazer isso sim Antes eu vou pegar Essa aranha aqui E ai, aranha Beleza? Vamos bater um papo Tá de boa? Como é que você tá? Nunca que eu ia fazer isso Aqui no aranha Na vida real Nunca Ah, é, olha lá Comentem aí A hora dos comentários Quero ver aí Vocês comentando aí Aranhas são polêmicas Beleza? Comenta aí Ah, meu Deus do céu Deixa eu ver se eu tenho comida Tenho bife Eu tenho árvore Eu não quero Tenho semente Também não quero Essa orquídea eu vou guardar Pronto Ah, é Agora vamos ir em busca do meu mar Porque não é possível Não é possível Que eu tô andando tudo isso E não acho o mar ainda Vamos andar aqui Eu prometo que nesse vídeo Eu vou achar um mar E vou construir pelo menos A minha casa na praia E ai, bife Chega aí, bife Pronto Pronto Peguei o bife aqui Prometo que vai ser nesse vídeo Beleza? Então agora eu vou andar Até achar um mar E é isso Gente, eu acho vaca Acho ovelha Acho porco Mas não acho o mar nesse jogo Meu Deus do céu Onde tem mar? Em busca do mar desaparecido Eu acho que tem ali Um negócio que é muito É um horizonte ali Meu Deus Eu tô chegando no mar Eu tô vendo um negócio azul ali Não, era a flor Meu Deus do céu Era essa flor aqui Droga Eu acho que é aqui Será? Ah, meu Deus do céu Vamos lá Achei até girassol, galera Até girassol eu já achei aqui E não acho o mar Olha isso Olha aqui esses girassols Acho mais lava Lava também Olha Eu acho que aqui tem alguma coisa especial Que tem uns galhos quebrados aqui Não sei Deixa eu ver Ah, não tem nada não Nada não Vamos continuar andando aqui Eu não vou pegar cacto também não Cacto não É cana Não vou pegar cana agora também não Olha um bacon andando ali Gente, eu nunca vi tanto bacon Tanto bife Até teve gente já me falando Que nesse novo Minecraft aqui Tá mais fácil os bichos Eles estão aparecendo mais próximos assim Vaca, ovelha e tudo mais Bom, eu cheguei num ponto aqui A minha casa Olha onde eu vim parar Aquela cana Não acredito que eu vim aqui Ah, meu Deus do céu Nem tava vendo que eu tava vim por aqui Voltamos ao começo da série Olha, tudo bom, gente? Esse é o primeiro episódio? Não, tô brincando Vamos pro outro lado agora, então Vou pegar o barco aqui Vamos pro outro lado Só faltava ter um mar gigante, galera Só faltava A pessoa, eu andei tudo isso Fui pra lá E aí tem um mar aqui desse lado Não é possível Vai, vamos por aqui Vamos Ufa, não tem um mar gigante aqui Não tem Não tem nada Ai, meu Deus do céu Eu vou continuar esse caminho aqui, galera Vou continuar porque assim Eu vou conseguir achar um mar Então, ó Aqui, ó Tá vendo? Aqui deve ter alguma coisa Vamos lá Meu marquinho Olha eu aqui embaixo Meu Deus Nossa Vamos Será que eu nado aqui? Será que agora nesse mod a gente nada? Não Nada acontece Eu achei que eles tinham colocado alguma animaçãozinha No nosso boneco nadando e tal Podia, né? Porque é muito esquisito Aqui, ó Nesse Nesse No Minecraft normal, né? Ele nadando desse jeito É muito estranho Tá Enfim Vamos continuar a nossa busca pelo mar Bom, galera Eu andei 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 Deixa eu comer mais aqui uma costelinha Eu andei Andei Até encontrar O totem ali Meu Deus do céu Olha isso Eu vou começar Deixa eu voltar lá Já tá anoitecendo de novo Vou voltar ali Pra aquele cantinho ali Que foi onde eu também passei Meu Deus do céu Eu acho que eu tô andando em círculos aqui Não é possível Não é possível Meu Deus Não acho o mar, galera Tá? É muito difícil achar mar aqui Vou acelerar Vou cortar mais uma vez o vídeo Vou acelerar e tudo Deixa eu até ir lá naquela parte ali Que eu vou precisar pelo menos dormir Aqui, né? Aqui, ó Perto do totem e tal Eu vou dormir por aqui, galera Porque não tem como Vai ser mais uma noite Dormindo por aqui Ai, ai Ai, ai Vamos lá Pronto Boa noite pra vocês, galera Vou acordar daqui a pouquinho Ai, meu Deus do céu Vamos seguir, então A minha aventura Dessa vez eu vou levar Até a porta Comigo Não vou deixar nem a porta Pra trás mais, galera Nem a porta eu vou deixar pra trás Ah, meu Deus Aqui Vem pra cá a cama Assim E vem pra cá a porta Vamos comigo Pronto Pronto Bom, o totem tá aqui Daquela vez eu acho que eu segui pra Pra lá Nossa Nossa Olha a volta que eu dei, galera Olha a volta que eu dei Pra parar nesse mesmo lugar Que que é isso? Eu acho que estão querendo que eu faça A minha casa por aqui mesmo Pelo visto Mas vou tentar ir pro outro lado Eu vou aqui, ó Mas eu vou virar pro outro lado lá Aqui, ó Eu vou virar pra esse lado daqui Vamos atrás Vamos atrás do mar Ufa Finalmente um lugar de Olha, que que é aquilo É uma vila Eu achei uma vila Boa Bom, já é um primeiro passo, galera Porque, meu Deus do céu Eu já tava achando que eu tava preso Naqueles Naqueles loopings Sabe aquele mundo Eu achei que, sei lá Eu entrei Entrei num encanto da sereia E tava preso num lugar Que eu falei Meu Deus Será que colocaram isso aqui? Não Pronto Achei uma vila Meu Deus do céu Finalmente tem um lugar Que Que eu posso descansar Que eu posso Será que tem moradores aqui? Oi de casa Ah E aí, cara Beleza? Não quero bater no seu não Calma 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 Vamos deixar uma árvore aqui Vamos plantar uma árvore na vila Vamos chegar já plantando uma árvore aqui pra eles Pronto Olha que bonitinho, galera Plantei uma árvore pra vocês E aí, cara Beleza? Do joia Quer conversar comigo? Não quero bater no seu não E aí, cara Beleza? Olha só Olha Ele 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 é um Como é que chama? Bibliotecário Ele É um livreiro Ele é uma livraria Vamos ver o que tem aqui dentro, então Oi, tudo bom? Você não é nada Vamos aqui Vamos dar uma olhada Que de repente eu acho já um villager E aí, cara Beleza? Quer conversar comigo? Letter Work Leader Work Oh, meu Deus do céu Tenho que melhorar meu inglês, galera Deixa eu procurar aqui o resultado Não, o significado disso Ah Sim Ele é o carpinteiro Aliás, teve gente que me pediu aí Eu vou fazer isso agora aqui Enquanto eu tô com vocês aqui Aproveita até comentem coisas Aí também Não esqueçam De comentar sugestões E tudo mais Aqui Manda perguntas também Podem mandar que eu vou responder pra vocês aqui Ah, meu Deus Aê Pronto Aqui assim Português Brasil Vai ficar mais fácil pra entender tudo Aqui Agora sim Quer ver? Quer ver? Olha aqui Correiro Ah, meu Deus Pronto Maravilha Atendendo ao pedido de vocês E aí, villagers Olha Eu coloquei uma árvore Eles já vieram aqui olhar a árvore E aí Cara, você é o quê? Sai daí do meio Sai Pra eu poder clicar em você Cartógrafo Aê Achei o cara do mapa É esse cara que vai me dar os mapas Boa E aí, cara Beleza Você é o meu melhor amigo a partir de agora Ahn Beleza Acho que eu vou morar por aqui Vocês deixam? Vocês deixam eu morar por aqui hoje? Deixa Fazer uma cama Deixa eu pegar uma casa aqui de alguém Eu vou pegar essa casa aqui, beleza? É minha agora Pronto Aí É minha roubei Roubei emprestado, tá bom, galera? Deixa eu pôr minha cama aqui Pronto Colocar minha cama Vou colocar aqui uma mesinha de trabalho Pronto Virou minha casa Não entrem Não entrem, tá bom? Aí, beleza E aí eu vou explorar aqui em volta, galera Vou mexer aqui em volta A ver se tem mar Deve ter Não é possível Essa galera podia me responder, né? E aí, cara O cartógrafo Tem mar por aqui? Enfim Ahn Mas, enfim Pelo menos esse cara vai poder me dar Cadê ele? Cadê ele? Isso aqui Ele correu pra cá, não é? Ufa Não some não, cara Você não some não Não tem como eu te deixar trancado ali? Vem cartógrafo Vem aqui dentro da casinha Vem Entra aí Vai, cara Entra na casa Vai que ele desaparece, galera Vai que ele vai morar em outro lugar Vai que eu roubei a casa dele Fica bravo comigo Entra aí Vai Oh, carteiro Vai entrar aí dentro Meu Deus do céu Vai Vou fazer gold villagers Pronto Aê Mataram o trave É bom Pronto, vai ficar aí preso Não vai sair mais Eu não vou deixar você sair É Depois a gente volta conversar Beleza, cara? Fica aí Pronto Prendi o carteiro Ai, ai, ai E ai, ai, o nome mais legal Vou colocar aqui E é isso Não quer dizer Não quer dizer que a minha casa Vai ser aqui Não vai ser a minha casa aqui Eu ainda vou achar Um mar bem bonito Bem legal Para fazer a minha casa na praia Beleza Mas aqui vai ser Assim Um lugar onde eu vou ficar morando Por enquanto Porque eu preciso Ficar forte E eu vou aproveitar os villagers Para me ajudar O cara está tentando sair Que dó Comenta aí também Se eu solto o villager Ou se eu deixo o carteiro preso Beleza? Então é isso É nóis Até o próximo vídeo Amanhã Lembrando sempre Episódios aqui da série Fundo do Mar Meio dia e meia Aqui na Craft Studios Beleza? Ainda hoje tem mais um vídeo novo Às oito e meia da noite Ah, e hoje tem live também Às quatro e meia da tarde Não esqueça Beleza? Me segue nas redes sociais Aí no Twitter No Instagram No Facebook E também lá no Vigo Que você vai saber De tudo o que tem de novidade Beleza? Então é isso Valeu Obrigado Ah, eu tinha prometido Ler uns comentários Então eu vou ler agora Nesse finzinho Antes de acabar o vídeo Olha só A Ag Guerreiro Olha só A Ag Guerreiro Tinha já mandado um comentário No vídeo passado Eu respondi Deixa eu ir lá dentro da casa Que tá pra anoitecer E eu não quero ver Nenhuma besteira aqui não Olha aqui dentro Pronto Aqui dentro Aê Aqui Assim Aí pronto Ufa Então vamos lá É isso É isso aí Um beijão Um beijão pra Pop Gamer E pro Goku Mine Beijão pra vocês aí É nóis Ela falou Aqui por casa Jogamos Minecraft E Fortnite Olha só Que legal Aposto que eles assistem Tem os vídeos lá Tem os vídeos lá do Warren Do Pedro Do Kibox Duda Treves Meu Deus Ela mandou um monte de coisa Dudinha Tô colocando seu comentário aqui A Dudinha é uma inscrita especial Que ajuda a Craft Studios Já há um tempão Valeu Duda Então vamos lá Vixe Ficou meio ano aqui Só escrevendo ideias pra série Já tive tantas ideias Mas ela falou Mão espera a espadinha Que aparece Pra carregar Pra poder dar um hit mais forte Sim Sim Valeu pela dica O mapa você encontra Nas construções marinhas As construções afundadas pelo mar Dúvida Vai ter um episódio com webcam Então eu quero fazer sim Vai ter sim Na verdade eu queria fazer Todos Mas eu não tenho câmera Mas o Kibox Vai me emprestar a câmera dele sim O Kibox Ou o Orion Enfim É nóis Minha mãe mandou Eu vi coisa ali Então eu vou Ela deu risada Enfim É nóis Ela falou que a risada Era da bruxa Mas eu não achei Que era a risada da bruxa Porque eu já vi Umas bruxas Que tinham uma risada diferente E aquela risada lá Parecia ser uma risada diferente Duda É diferente É uma risada nova É uma risada nova Aí estão falando ali Ela falou que estão falando Que o Momo Tá dentro do Minecraft Eu acho que não Acho que é fake isso Acho que isso aí É fake Durdinha E Deixa eu ver Ah Nossa Ela já me respondeu Nesse vídeo No vídeo passado Nossa Vou tentar fazer isso Não Eu vou fazer no vídeo Que vem No próximo vídeo Eu vou fazer isso Ela falou ali Se eu apertar o CTRL na água Vai nadar com animação E um pouco mais rápido Bom saber Bom saber Duda Valeu pelas dicas E você pode fazer também Que nem a Duda E que nem a Agui Guerreiro Mandem comentários Contando tudo O que você acha da série Contando o que você está fazendo Também no seu Minecraft Mandando perguntas E tudo mais Beleza? Pode mandar perguntas também Lá no meu Twitter No Facebook No Instagram Ou em outros lugares É nóis então Valeu E para quem chegou Até o finalzinho aqui Vai lá Comenta Alguma coisa aí Comenta assim ó Solta o Villager Ou não solta o Villager Quero ver Quem vai ganhar Se vai ganhar a galera Do solta o Villager Ou não Vai ganhar a galera Que quer deixar o Villager preso Até o próximo vídeo Até mais Tchau 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 Tchau